É né? Então quer dizer que bruto também sabe falar de amor Assim do nada você aparece com olhares imprecisos pra me enlouquecer Eu não sei o que acontece comigo porque cada vez que eu vi o seu rosto me pego Sorrindo eu não posso conter Minha mente viaja de longe no meu pensamento Só vejo você Tô inteiro de amor com você nem preciso de cara a metade Lado a lado nós dois até o que tava errado virar vaidade Tô pensando em tirar uma estreia do peito só pra te guardar Meu bem seu lugarzinho é no meu peito e tá prontinho pra morar É só chegar, abrir a porta que você vai encontrar o amor que eu guardei e esperei pra te entregar Meu coração é seu, não tem mais jeito, aqui é seu lugar Não faz barulho, não me assusta, me ama devagar O seu nome na saudade que eu quero lembrar Meu bem seu lugarzinho é no meu peito e tá prontinho pra morar É só chegar, abrir a porta que você vai encontrar o amor que eu guardei e esperei pra te entregar Meu coração é seu, não tem mais jeito Aqui é seu lugar, não faz barulho Não me assusta, me ama devagar O seu nome na saudade que eu quero lembrar Matheus Martins, falando de amor Matheus Martins